Aqui no estúdio, Alexandre Garcia. Alexandre, segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, essas estradas aí estão entre as três com o maior volume de assaltos no país. Pois agora, antes de mais nada, um abraço para Ana Paula, seja bem-vinda. Bom, então vamos falar dos assaltantes. Vamos falar dos assaltantes de ônibus. Eles sempre planejam os assaltos. Eles usam informações sobre o alvo. Eles têm agido contra ônibus de sacoleiros que vêm de compras do Paraguai. Ônibus cheios de turistas, levando dólares ou euros, câmeras fotográficas, relógios. E no centro-oeste, em geral, integrantes das quadrilhas embarcam como passageiros. Não têm controle e já vão avaliando o ambiente e a situação. E aí, para o assalto final, escolhem trechos de estradas onde não haja sinal de celular. Assim, nenhum passageiro pode avisar a polícia. Depois, tiram o ônibus da estrada principal, para não chamar a atenção, e saquear à vontade os passageiros e a bagagem. A polícia descobriu isso e passou a vigiar trechos sem sinal de celular e a usar helicóptero para localizar a ação no meio do Cerrado. Mas não há polícia suficiente, nem helicóptero o bastante, para manter a lei e a segurança dos passageiros no país em que há um assalto a ônibus por dia. Se contar assaltos em ônibus urbanos, aí o número é astronômico. O Brasil deve ser recordista mundial. Bom, nas estradas acontece principalmente na região centro-oeste, onde está a capital do país, o poder federal, no décimo terceiro ano do século XXI. No tempo das diligências nos Estados Unidos, isso acontecia 150 anos atrás. Obrigada, Alexandre. Chico, Ana? É, como o stagecoach no tempo das diligências. Não, senão do céu.